A gente tem Festa da Espuma, Simona DJ, Ivete Sangalo. Aqui, coreografia, música nova. Isso é como a linha de dança chama a sucesso. A gente tem Festa da Espuma, Simona DJ, Ivete Sangalo, Simona DJ, Ivete Sangalo, Simona DJ. A gente tem Festa da Espuma, Simona DJ, Ivete Sangalo, Simona DJ. A gente tem Festa da Espuma, Simona DJ, Ivete Sangalo, Simona DJ, Ivete Sangalo, Simona DJ. A gente tem Festa da Espuma, Simona DJ, Ivete Sangalo, Simona DJ. A gente tem Festa da Espuma, Simona DJ. A gente tem Festa da Espuma, Simona DJ, Ivete Sangalo, Simona DJ. A gente tem Festa da Espuma, 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 Simona DJ. Nossa vida vai Tô rolando um fio lindo Nossa vida vai Tô rolando um fio lindo Aplausos